Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui de uma fonte aqui para o Raspberry com corrente aí capacidade para 5 amperes ou mais. Bom, o Raspberry aqui pode ser visto que ele tem uma placa aqui em cima. Esse aqui é um DAC. Esse aqui é para um media server, um projeto meu que já rodou, já funcionou e eu estou só fazendo alguns ajustes, eu fiz um botão de reset para o Raspberry, então estou mexendo no case dele e aí eu resolvi alterar algumas coisas. Então, vamos falar da fonte de alimentação. Bom, inicialmente eu tinha feito uma fonte aqui, eu vou mostrar só a parte do regulador, né? Essa é uma fonte usando um regulador LM317 que está aqui embaixo usando um transistor PNP de passagem aqui para permitir a passagem de corrente. Bom, esse é um circuito bastante usado e eu já fiz inúmeras fontes usando circuitos similares a esse, né? E até resolvi falar sobre isso porque já li em alguns lugares as pessoas falando, ah, mas esse circuito não funciona, não é legal e tal. Bom, eu por experiência própria posso dizer que funciona e não é difícil de ser montado. O que acontece assim, muitas vezes o robista, quem vai fazer ou mesmo até alguns técnicos se baseiam em circuitos aí do Google ou coisas aí que não são realmente funcionais. Eu sempre recomendo, se você for fazer alguma coisa, você tem que consultar materiais técnicos e recorra sempre ao datasheet. Então, assim, esse circuito não é um circuito inventado, eu não criei isso aqui. Onde a gente tem esse circuito? Eu tenho aqui no datasheet do LM7805, enfim, 08, 012 da própria Fire Shield. Então, nós vamos dar uma olhada aqui na tela. Ali embaixo, você pode ver, tem a fórmula aí, né? Para o cálculo, definição aí de resistor e tal. Mas veja, é um circuito bastante simples. Aqui no caso, é o circuito para o 78, enfim, 12, 78, 5, 78, 08. Mas por que eu usei o LM317? Eu usei o LM317 porque o LM317, ele tem proteção interna, né? Contra sobreaquecimento curto, enfim, ele é melhor, né? Nesse sentido. Mas você pode fazer um circuito simples desse jeito e funciona. Eu conseguia, com esse circuito alimentar o Raspberry, o DAC, né? Que tá junto, um SSD e ele tinha uma saída ainda para ligar um teclado e tal. Na verdade, como eu disse, esse Mediaserver já funcionou e eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, né? Mas eu estou mexendo nele agora. E essa fonte aqui, ela estava funcionando assim, legal e tal. O que acontece é que eu comprei o LT1083 e vou usar o 1083. Por que eu vou usar o 1083? Bom, o 1083 fica ainda mais simplificado e eu vou livrar aqui meu transistor aqui para outra coisa, tá? E o LM317 também, né? Eu vou usar uma, ali eu vou usar uma peça só para fazer. Bom, aqui vocês podem ver que o dissipador não é muito grande, né? Porque na verdade aqui, quem está recebendo toda a corrente é o transistor. E, bom, ele não esquenta tanto assim, né? Porque aqui eu usei um transistor com capacidade aqui para 15 amperes. Ele tem capacidade para 15, né? Na verdade, você não consegue. Aí você vai conseguir um pouco menos, aí consegue aí uns, talvez uns 5, 7 amperes. O que vale ressaltar aqui é assim, você está usando um regulador aqui, nesse caso é o LM317, então é diferente. Mas se você usasse um 7805, por exemplo, você tem uma tensão de entrada mínima, que é 2 volts, mais ou menos acima. Ou seja, se você quer regular 5 volts, você tem que ter 7 volts. Bom, se você está entrando com 10 volts, você vai ter que eliminar 5 volts. Então, a corrente ainda está passando pelo transistor, né? Você está desviando ela pelo transistor. Porém, você está tendo que regular essa tensão. Então, você vai aquecer demais o seu regulador, né? No caso, um 7805, 08, 012, enfim. Então, quando a gente for projetar uma fonte desse tipo, sempre lembrar de deixar aí uma tensão aí acima, que não seja muito alta. Não entrar com 25 volts para sair 5, né? No caso do uso de transistor, é bom você ter mais do que esses 2 ou 3 volts. Você precisa ter uns 5 volts a mais, tá? Mas, no caso de uma fonte só usando o LM, né? Uma fonte aí para até 1 ampere, o ideal é que você tenha aí uns 3 volts só acima do que você vai regular. Senão, você acaba sobreaquecendo o seu regulador, tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa interessante aqui, né? Do LT1083, né? Veja, o circuito é bastante similar a um circuito do LM317, desculpa. O interessante desse transistor é que muitas fontes aí, fontes profissionais que são vendidas para equipamento aí, elas usam ele, vários dele em paralelo. Diferente do LT05, 7805, 012, muita gente até usa, mas não é recomendado você usar eles em paralelo. Mesmo você colocando um resistor na saída deles para tentar equalizar essa tensão, né? Porque a tensão que sai nunca é igual, isso acaba sobreaquecendo um ou outro, isso acaba dando problema. Mas o LT1083, 84, 85, ele já... Deixa eu achar aqui... Ele já... No próprio datasheet dele, vem esta... Vem esta configuração de como se fazer, usando aqui. Aqui. Olha só que interessante. Nós temos aqui, ó... Eles sendo usados aí em paralelo, você usando um resistor de 0,015 ohms. Quer dizer, na verdade não é um resistor, né? Ele indica ali o fio, né? O fio 18 ali. Então, usando esse fio, a própria resistência dele já vai fazer com que eles fiquem balanceados à saída. Isso é muito legal. Já vi algumas fontes que usam dois, três ou quatro, né? Isso é muito interessante. Bom, é... Esse é o primeiro vídeo, eu não estou falando disso porque... Já vi pessoas aí que... Como eu disse, eu já montei centenas de fontes dessas. Montei fontes dessas há dez anos e estão por aí rodando, né? O que ocorre, né? Às vezes... Hoje, como a gente está muito ligado à tecnologia, né? A gente sempre acaba culpando aí o... Ah, mas não funcionou, não ligou, o problema é na fonte. Porque eu montei, né? Eu mesmo peguei e montei uma fonte, então eu acho que não ficou boa. Ou eu mandei um técnico e acho que... Bom, é... A gente precisa, às vezes, entender a... Os equipamentos digitais aí, né? Tudo não é igual um computador, um celular que você pega e sai mexendo, né? Às vezes você não consegue fazer ele funcionar e culpa a fonte De uma coisa que é uma coisa relativamente simples. É uma eletrônica que está aí estabelecida há... Décadas e... E isso é uma coisa tranquila, funciona. Se você fizer testar, funciona. E no próximo vídeo eu vou fazer, mas aí eu faço o LT10J83 E faço um teste com carga, tudo e faço ele funcionando aqui. Uma coisa também interessante a falar sobre o Raspberry É que assim... O Raspberry, o carregamento dele se dá por aqui, né? Dá pra se carregar por aqui e dá pra se carregar direto pela... 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 Pela coisa desses 5 volts, você vai danificar seu equipamento, seu Raspberry Então, assim... É... O ideal é você carregar por aqui. Mas, voltando aqui... Eu... Não tinha feito ainda isso, né? Ele estava funcionando legal, mas agora, com essa última modificação Eu vou soldar diretamente os fios aqui. Por quê? Porque o... O próprio cabo aqui, ele acaba sendo um limitador. Né? Por melhor que seja aqui, o cabo... A conexão aqui, muitas vezes, acaba sendo um limitador dessa corrente. Ele acaba fazendo que tenha flutuações Então... É... Ele acaba... É... Que não fica uma alimentação muito... É... Fluida, muito... É... Homogênea, né? Ou lisa, como eu gosto de falar. Né? Então, assim... É... Claro... Veja bem... É... Se você não tem experiência, se você é melhor você não fazer certas coisas Que você pode estragar o seu equipamento. Mas se você tem uma certa... Uma certa habilidade, uma certa técnica É interessante que você solde ele direto aqui Aqui embaixo, aqui, né? Aqui não dá pra ver aqui Mas depois... É... Soldado aqui, eu vou tentar focalizar e fotografar. É... Ele vai funcionar muito melhor. Outra coisa, sim. É... É... Ah... O... Esse aqui é o 3B É... Uns 3A ele precisa, mais ou menos, né? Depende muito, né? Aqui, no meu caso, eu tinha mais coisa pendurada Então ele tava... Né? É... Ele tava com muito mais Que eu tava com uns 5A no total, mais ou menos Se eu tava carregando É... O ideal é que você use aí 10.000 microfarads aí Pra cada ampere Eu sei que Você já deve ter ouvido que Sei lá Já ouvi até mil microfarads Não caia nessa esparrela Use 10.000 microfarads É... Outra coisa, sim Quando você vai fazer a fonte A... A... A sua capacitância O grande... O grande valor de capacitância Ou seja, o banco mesmo Ele tem que estar Antes da regulagem, claro, né? E... E... E depois da regulagem É... Você segue Com... Um capacitor menor Um capacitor de filme Enfim A gente tem que usar capacitores menores Capacitores pequenos Pra... Pra cortar o... As altas frequências Com... Com ele... Com ela prontinha Aqui eu vou mostrar E vou... Detalhar mais essas coisas, tá? Bom, mas esse é um primeiro vídeo só Eu... Eu resolvi fazer isso agora Porque... Como eu disse Algumas pessoas Existem algumas dúvidas Sobre... Ah... Sobre o funcionamento Desse tipo de... De fonte Se não funciona Bom, eu já fiz isso Pra diversos Centenas de equipamentos Pra outros Media Servers Pra... Enfim Equipamentos digitais De vários tipos Tá? E... Funciona... Funciona legal Como eu disse No meu ele funcionava É... Rodava... Eu cheguei a rodar Dois SSD juntos Ele... Ele... Segurava A verdade é que assim Né? O Raspberry Por mais que você coloque Corrente nele, né? É... As tomadas USB aqui Não conseguem... É... Descarregar Tudo Ou seja Distribuir Tudo isso Então Uma hora Ele vai faltar Quando você vai usar Duas... É... Duas HDs SSDs Enfim O ideal é que você Alimente ela externamente É... No caso hoje Né? Tem aí SSD Eu tenho uma aqui De 1 Tera Né? Mas existem Maiores É... É... É mais fácil você Ter uma maior Né? E uma só Tá? Do que Várias Mas se você puder Alimentar ela externa Regulada Também é interessante Bom Isso aqui é pro Media Server Mas eu vou voltar Somente com a Com a Com a fonte Realmente Né? Pra gente testar aqui Como que se sai O... O SLT10O33 E o Media Server A gente fala Num outro momento Tá certo? É isso aí pessoal Obrigado aí Por terem assistido O vídeo Um abraço E até a próxima Com a fonte